O que quase ninguém sabe sobre o óleo de coco? Por que não me disseram isso antes? Claro, você já deve conhecer muitos benefícios do óleo de coco para a saúde. Mas ainda assim, existem muitos benefícios do óleo de coco para a nossa saúde, bem como usos práticos em casa. E a melhor parte, você vai economizar muito dinheiro substituindo certos produtos pelo óleo de coco. Devido às suas poderosas propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas, o óleo de coco é benéfico tanto para a pele quanto para o cabelo e muito mais. De um remédio caseiro natural para um removedor de rachaduras nos calcanhares, tratar a caspa, o pé de atleta, fungo nas unhas, os usos do óleo de coco são praticamente infinitos. Então, se você está se perguntando como usar o óleo de coco, a resposta você vai encontrar no vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, você vai conhecer 10 usos do óleo de coco que talvez você não saiba. Número 1. Elimina rugas. Produtos de beleza, especialmente produtos anti-envelhecimento, não são baratos. E as rotinas podem ser bastante elaboradas. Você tem que usar esfoliantes, faciais, soro, loções, enfim, uma infinidade de coisas. E isso é totalmente desnecessário, especialmente quando o que você realmente precisa é apenas vitamina A e vitamina E. E isso vem junto com o óleo de coco. E ele pode ser usado por qualquer tipo de pele, na pele do rosto e com segurança. Está sem creme de barbear? Basta ir ao armário da cozinha e pegar o óleo de coco. O óleo de coco é mais suave para a pele durante o barbear. E além de ajudar no barbear mais suave, ele deixa a pele hidratada. Use ele como um enxaguante bucal. Embora o óleo de coco não deixe aquela sensação mentolada que a maioria dos enxaguantes bucais fazem, ele é realmente ótimo para a saúde da boca. Suas propriedades antibacterianas erradicam efetivamente o Estraptococcus mutans, um tipo de bactéria que causa o acúmulo de placas, cáries e doenças gengivais. Óleo de coco como creme antifúngico. Graças às suas propriedades antifúngicas e antibacterianas, o óleo de coco pode facilmente substituir cremes medicinais que combatem a coceira causada por fungos ou pé de atleta. É bastante simples. Basta esfregar um pouco de óleo de coco na região afetada e deixar a pele absorver. Nutrir lábios rachados. Em vez de investir em protetores labiais caros para manter os seus lábios macios, você pode apenas colocar um pouco de óleo de coco neles. Removedor de maquiagem. Se acabou o seu removedor de maquiagem, experimente o óleo de coco. Ele decompõe os ingredientes à prova d'água usados em produtos de maquiagem e torna mais fácil a sua remoção. Passe um pouco de óleo de coco em um algodão e limpe suavemente o seu rosto. Além de remover a maquiagem, ainda vai deixar a sua pele hidratada e mais macia. Faça um óleo de massagem. Uma vez que o óleo de coco é tão bom para a sua saúde, por que não utilizá-lo como um óleo de massagens? Basta misturar qualquer perfume que você desejar. De lavanda, sândala ou eucalipto. E então fazer massagens no seu corpo. Nos pés, nas mãos, nas costas. Você vai adorar. Acalma queimaduras solares. Se você se parece um pouco com uma lagosta depois de um longo dia de praia, pegue um pouco de óleo de coco e aplique suavemente na pele. Vai hidratar e minimizar a descamação, além de acalmar a inflamação. Amacia e desodoriza os pés. Nossos pés sofrem diariamente, seja fazendo caminhadas, sustentando nosso corpo, praticando exercícios físicos e nada como tratá-lo bem. Para evitar rachaduras, trar as rachaduras, os dedos secos, é só utilizar um pouco de óleo de coco antes de dormir. Aplique uma camada generosa do óleo de coco nos pés, coloque uma meia e vá dormir. No dia seguinte, você vai perceber o quanto os seus pés estarão mais hidratados e perfumados, devido ao efeito antibacteriano do óleo de coco. Previne e trata caspa. A caspa é apenas pele seca, mas às vezes é causada por um fungo semelhante a uma levedura. Como o óleo de coco é ótimo para hidratação e é conhecido por suas propriedades antifúngicas, você vai ter uma ótima solução. Basta massagear o óleo no couro cabeludo com os dedos e manter o óleo no cabelo por cerca de uma hora. Depois enxague e normalmente lave com o seu shampoo e condicionador. Faça isso por alguns dias e você vai ver uma grande diferença. Agora que você já conhece todos esses usos do óleo de coco, conta para mim qual deles você já utilizou aí na sua casa ou qual você mais gostou e vai passar a utilizar. Eu, por exemplo, adoro utilizar o óleo de coco como enxaguante bucal e também para hidratar a minha pele como removedor de maquiagem. E você, a melhor forma de você me apoiar a continuar trazendo conteúdos como esse por aqui é deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus familiares e amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido também a se inscrever. Ah, aproveita e me conta quantas estrelas esse vídeo merece, hein? Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.